Então, uma bela inauguração. Vamos lá, peixinho. O que é isso, Edson, que está usando? Estou com a lampejo, Rô. Na verdade, é a lampejinho. A menorzinha? É, para a cavala, a isca miúda, ela gosta muito de isca miúda, né, Rô? Afinada e miúda, né? Está mais ou menos coerente com a alimentação que ela está tendo. Exatamente. Ela tem mais sucesso no início. Quando começa a entrar a cavala, ela vem atrás da manjuba, que são peixes miúdos. Então, a lampejinho, ela tem muito mais ação, porque o peixe tem o hábito de se alimentar com aquilo que está mais fácil para ele, que seria uma manjuba. É um burrito peixinha. Olha aí, uma cavala boa já. Olha, olha. É legal, mocinha. E valoriza. Valoriza. A peixinha não é... Cavalinha boa já, viu, Cláudio? Ah, belo peixe. Ah, belo peixe. Cláudio. Bonita a cavala essa daí, hein? Aí, ó. É uma boa sororoca, né, Pedro? Bonita, bonita. Belo peixe, ó. Belo peixe, tá aí, ó. Olha, ó. Belo peixe. Sororoca. Aí a sororoca. E pega uma lampejinho fumacinha, hein? Lampejinho fumacinha. Aí, ó. Vai pra foto, ó. E tá aqui o bicho. Bela cavala. Aí, garota. Aí. Beleza. Bom, Pedro, ó. Ninguém é de ferro, né, Pedro? Essa vai pra fazer um sashimi, Pedro? Bom, ninguém é de ferro. É? Vamos fazer um sashimi. Vamos lá. A cavala, né, Edson? Sashimizinho vai bem. Olha, você vendo, hein? Entrou. Pedrão. Entrou o peixe. Em 100 metros de arrancada, outro peixe, hein, Pedro? Entrou a cavala. Recolhe o rápido que talvez pega na recolhida. É, tamo aí, tamo recolhendo. Ó, mas na recolhida também tá pecado. Maravilha. Não parece muito grande, mas é uma cavalinha. Opa! Começou a brigar. Começou a brigar. Chegamos na hora certa. Opa! Só porque eu falei que não era muito grande, você tá querendo ir embora? Opa! 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 Outra vida, rapaz! É boa, peixe! Chegou perto do barco, Pedro? É boa, cavala! Ficou maior, Pedro? Ah, não quero que você vá embora. Olha! Bonita! Pegou pelo dorso! Por isso que tá fazendo tanta força. Por isso que tá fazendo uma força danada. Ai, garotinha! Aê! Bonita! Aí, ó! Não tem problema. Facilitou. Foi embora. Mas tá aí. Mais uma cavalinha. Beleza! E tem mais, hein, Pedro? Vamos lá! Vamos lá! Beleza, Rod! Também que palpite, hein, Rod! Estávamos lá pescando na balsa. Tínhamos até boas ações lá. Estavam pegando galo. Mas o Rod teve um palpite de vir aqui pra figueira que achava que nós íamos... Aliás, figueira não, currais, que achava que ia nos dar bem aqui com as cavalas. E tá aí. Você não tá na linha do cara lá, Rod? Palpite é palpite. E o peixe tá na linha. Eles estão engatados aí, ó. Tem duas linhas engatadas. É. Ali a cavala, mas só que engatou. Você tá com o peixe. Boa, cavala! Boa, cavala! Tá, tá engatado aí. Tá enroscado só um minutinho, que o peixe tá na linha aqui. Aí, dá uma cortada, Claudio, senão vai a linha no motor. Bela cavala! A minha tá presa aqui na linha aqui ainda. Tem duas cavalas, uma na tua e a outra na dele aqui. Tem duas. Ó, você tá com uma na linha também. Ué, cuidado, segura e segura. Essa aqui, na verdade, é a tua. Essa aqui, na verdade, é a tua. Essa aqui, na tirão, é a tua. E a isca é boa, viu, cara? Essa isca é boa. Essa aí é meio a meio. É a história de pescador, né Pedro? É a história de pescador. Pega um peixe, o barco ao lado pega outro peixe, tira o barco do vizinho e vão brigar com a nossa aqui de novo. Vamos. A briga aqui, o peixe tá bom. E ela ainda não quer mostrar a cara. Bela cavala. É uma bela cavala. Embora ela pegou pelo lado, mas é uma bela cavala. Que cavala linda, cara. O Claudio tá aqui pra pegar a bichinha. Tá, pega! Aê, garoto! É, bom peixe, bro. Beleza! Tá aqui, Rob? 4,3 mil mais ou menos. Quatro quilos e pouco. Quando é pra ser o peixe, não usei empate, hein? Você não pode deixar de usar o encastuado. E o encastuado, ele tem que ser equilibrado de acordo com a isca, minha gente. Você não pode botar numa isca assim, afinada como esta, com uma lingueta muito pequena, né? Um encastuado exagerado, que você vai tirar o trabalho da isca. Então, o encastuado é importante de acordo com o tamanho da isca. Tá aqui, ó. E ele não pode ser muito longo também, não. Então, usar snap adequado pra esse tamanho de isca, encastuado de no máximo 10 cm. Você vai estar muito equilibrado pra pegar esses peixes. E aí, minha gente, olha aí, ó. A pescaria não é pequena, não, viu? Não é pequena, não. Não é pequena. Arremessar é bom, né, Ro? Curricar, arremessar é melhor. Mas o currir, quando tá pegando assim, é bom também, né? É verdade. Olha, pessoal, o Cláudio não andou 100 metros, hein, Cláudio? Não, não andou 100 metros. Bateu já. Ele tá bem concentrado, tá bem ativo. É. Maravilha. Maravilha. É, uma soroquinha. Tá aí as isca de conto dando o seu recado aqui, gente. É isso aí, né? É. Beleza. É, uma atrás da outra. Cláudio, empreste ela um pouquinho assim. Aí, pode deixar assim, meu. Vamos lá. Obrigado, Cláudio. Isso aqui é uma maravilha, cara. Pegar um peixinho desse aqui é muito bom, viu? Olha, minha gente, eu tirei uma aqui no currir, que o pessoal tá arremessando ali. E o peixe tá batendo. Segura que é boa. Dá uma resenha. Não, não tá bom. Aí. Boa, Pedro. Ah, garota, tem umas valente aqui, viu? É. Menina da valente. Boa de briga, viu? Nós estamos resistindo as isca de conto aqui, viu, Edson? É isso aí, Pedro. Essa é a lampeja de fumacinha, viu, Edson? Maravilha. Ah, tá embuchada a isca nela. Maravilha, cara. Enxarutou. 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 Por isso que ela tá vindo por cima. Ela enxarutou a isca. Aê, espudalhó. Aê, Cláudio. Enxarutou tudo aqui. Enxarutou tudo aqui. É pra foto. Ufa! Cansa, mas é bom. Cansa, mas é bom. A gente faz uma pescaria desse tipo, desse naipe. Peixes bons. Pegamos esse cardumo de chororoca aqui que tá cansando a gente. Mas tá muito gostoso. Vamos pra luta que tem mais aí. Nossa, vem em cima. Na minha bateu também. Mas escapou também. Levou de novo. Se eu botar um... Um líder agora... Rob, bateu o taglete que levou tudo. Olha, olha, olha. Eu tenho. Elas estão gostando demais da sozista. Já me levaram duas. Ah, foi de novo, Pedro? De novo. A bota é encastruada, Pedro. Alfa Autopeças. Compromisso com a qualidade. Alfa Autopeças. Alfa Autopeças. Pedro, deve ter um cardume para centenas de cavalos lá embaixo. Deve ter, Rob. Tudo esse tamanho. Poxa vida, olha... Se você não anda a cem metros, já bate? É verdade. Então, tem muito peixe. Tem muito peixe. Muito peixe. E bom, né, Rod? Olha, fazia muito tempo que eu não pegava um cardume dentro de peixe bom. De bom tamanho. Essas não merecem chamar de cavalinha. É. Essas são as verdadeiras sororocas. Na verdade, o nome regional valia muito. A cavala, a sororoca. Mas, via de regra, a gente chama de sororoca essa que tem as pintas douradas ao longo do corpo. Certo. E não é comum sororocas em tamanho padrão da forma que nós estamos achando aqui. Normalmente são peixinhos que giram em torno de um quilo, dois quilos, né? Certo. E essas aqui chegam da câimbra, gente. Olha aí. É, peixe aqui acima de quatro quilos. Se tiver uma vara que possa apoiar, que possa dar um. Verdade, Rod. Eu já troquei de material e eu estava com uma vara 17 libras. Eu coloquei uma vara 20 libras e mesmo assim está apanhado. É, briga bastante o peixe. Briga bem. Encontra uma condição de água morna, como está aqui. Muita alimentação, muita sardinha. Vai ficando, né? Vai ficando, vai ficando. Nossa, que tal pananense é maravilhoso. É, e essa ilha aqui, Currais, Figueira, Itacolomis. Nós temos locais muito bons para pescar, né, Rod? E para quem não tem barco, tem o guia aqui, o Claudio. Excelente guia com equipamento de primeiro mundo, equipamento, uma ficha 22, com motor 150 Itacolomis. Um motor que você não escuta barulho, não sente cheiro de efluente. É, nós estamos falando aqui, você pode não pensar, mas o motor está ligado. E nós estamos aqui conversando. E você vai falando e o peixe vai brigando. E o peixe vai brigando. Isso aqui é bom. Ei, toma uma linha, toma uma linha. Essa aqui é, isso é bonito. Ai, tia vida, é bom peixe de novo, Claudio. Dá uma nobrinha do barco. Bom peixe de novo. Vamos lá, Claudio. A lampejo dá de conta, hoje está sendo a campeã, né? A lampejo está matando a pau. Matando a pau. E está pegando em todas as cores. Bota lampejo, verde e limão, branca, fumacinha. Pedro, e agora o segundo maior prazer da pescaria. Primeiro é brigar com o peixe. Segundo é fazer ele voltar para a vida. Fazer ele voltar para a vida, né, Rod? Porque é isso que a gente tem que fazer, né? É pegar alguns para levar, para fazer o seu peixinho. Sem radicalismo. A pesca esportiva é isso. A pesca esportiva não é soltar todos os peixes que se pegam. Saborear um peixe é bom, é saudável. Eu adoro. Com certeza. O ideal é se pegar o peixe para o consumo imediato, na semana, até para poder voltar a pescar com o Claudio na semana seguinte, né, Claudio? Com certeza. É isso aí, gente. É isso aí. É o que o Pesca Dinâmica prega. É você poder levar o peixe, mas também não precisa levar o barco cheio. Solte o peixe para que outros possam vir pescar novamente. Que pescaria magnífica das sororocas e grandes exemplares. Agora, o sucesso dessa pescaria nós devemos a um pescador, ao Edson de Conto. Porque se ele não tivesse um aliado, não teriam achado esse cardume nas ilhas de Currais. Tanto é que sobrou muito peixe. E nós apresentaremos futuramente para vocês, ok, gente? Muito obrigado pela audiência. Semana que vem, mais novidades para vocês aqui no programa de pesca do pescador brasileiro. Muito obrigado e até a próxima.